Bom dia, por aqui Tenente Coronel PM Jean Carlos, Comandante da Polícia Militar em Água Boa. Mediante essa situação que ocorreu hoje, a fuga de 14 reeducandos do Presídio Major Zuzi, nós da Polícia Militar prontamente acionamos o nosso plano de chamada emergencial, onde os policiais militares de folga e até mesmo aqueles policiais militares que estão de férias e estão na cidade, se apresentaram voluntariamente para que nós possamos reforçar o policiamento ostensivo nas cidades aqui da região, em especial Água Boa, Canarana, Ribeirão, Cascaleira e Nova Nazaré e também montarmos aí as equipes de busca para tentarmos recapturar esses 14 reeducandos que fugiram do Presídio Major Zuzi. Por enquanto, contamos aí com a colaboração das pessoas, dos produtores rurais que passem informação, caso verifiquem ou encontrem pessoas estranhas em suas propriedades e estamos fortalecendo aqui o policiamento na cidade e já lançamos as equipes em campo para as recapturas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.